Contrato de cinco anos para o Gonçalo Plata com o Flamengo. Muito bom. Bom reforço, mas vem o quê? Para disputar uma vaga no time titular ou para... Vem para ser titular. Para compor o elenco, é? Com todo mundo à disposição, vamos supor que o Everton Cebolinha e o Michael estivessem em condições, certo? Ele seria reserva. Hoje. Mas ele tem condição de superar esses caras. Contrato de cinco anos. Jogador jovem. É uma ótima contratação. Então, claro que existe uma tese, né? Jogador equatoriano não é tão focado. Eu já ouvi isso, né? De vários dirigentes. O foco dos jogadores hoje, você contratar um uruguaio e um argentino e até um paraguaio, em questão de foco e de mental, é diferente de contratar um colombiano, um equatoriano e um peruano. Já ouvi isso de vários dirigentes, certo? Sem preconceito de nacionalidade. Mas o perfil, certo? Perfil de adaptação, de foco, de jogo, né? É um equatoriano. Jovem, não foi chamado pelo BKSS para essa data FIFA. Ficou fora da Copa América por uma questão disciplinar junto com o Arboleda. Então, tem que resolver isso com a seleção. Mas é um jogador hoje que vai acrescentar, acrescentar bastante ao Flamengo, uma ótima opção ofensiva. Do Flamengo para o São Paulo Futebol Clube.